Emílio Santos, divulgações É na pegada do vaqueiro Joga na pegada Meu ponto fraco é o seu beijo, sabe bem Por isso joga sujo Fica em cima do muro Quer fidelidade, mas sem compromisso Não quer nada sério pra não correr risco Não me deixa ir Me tem por inteiro, mas não quer me assumir O foda é que cê beija bem Faz amor como ninguém O foda é que cê beija bem Na cama ainda me chama de neném O foda é que cê beija bem Faz amor como ninguém O foda é que cê beija bem Na cama ainda me chama de neném Meu ponto fraco é o seu beijo, sabe bem Por isso joga sujo Fica em cima do muro Quer fidelidade, mas sem compromisso Não quer nada sério pra não correr risco Não me deixa ir Na cama ainda me chama de neném O foda é que cê beija bem Faz amor como ninguém Faz amor como ninguém O foda é que cê beija bem Na cama ainda me chama de neném O foda é que cê beija bem O foda é que cê beija bem O foda é que cê beija bem